E aí, meu povo! Gente, chegou a estar esperando o dia! Vocês viram a trollagem que ela fez comigo, quem não viu a trollagem que eu recebi, né? Vão ver aqui o vídeo, tá bom, pessoal, que eu postei, acho que foi ontem. Eu vou botar esse vídeo aqui em outro dia, né? No outro dia. Pra causar mais ibope, mas... Então, gente, eu estava aguardando o meu Max chegar, né? O meu tão sonhado Max. Olha aqui o meu Max, ó. E vou mostrar meus seios, o meu Max, o meu iPhone, né? É Ipone? Como é que se diz em inglês? Ipone, Ipone Max Pro 11 Pro. É Pro 11 Pro. Max? Eita, meu Deus do céu. Pobre gosta de passar vergonha, peraí. Meu iPhone 11 Pro. Minha gente, para tudo! Para tudo! Para a gente ver esse iPhone aqui, gente. Por quê? Por quê? Para tudo, gente? Vou... Vou dizer depois pra vocês. Primeiramente, quem me acompanha aqui no vídeo, né? Aqui no meu canal, desde muito tempo sabe, né? Que... De algumas coisas sobre mim. E eu comecei o meu canal com o... Filmando os meus vídeos com o celular, era o... Moto G1. Ou era Moto G2? Moto G1, né? Era o Moto G1, né? E a câmera era bem falhadinha, né? Não era uma câmera muito boa. Então... Eu tenho até um selfie aqui, ó. Dois anos atrás, eu tirei uma foto com ele. Né? Com o meu Moto G2. Aí eu peguei... É Moto G1, nem lembro, sabe? Aí eu só sei que a câmera estava toda arranhada. Que eu fazia vídeo com eles, né? E eu recebia muita reclamação de vocês que a imagem estava ruim. Né? Vocês diziam assim... Palma, a imagem está muito ruim. Melhora a qualidade da sua imagem. Mas, gente... Naquele momento, eu não tinha condições de ter um celular melhor. Sabe? Então, por mais que vocês reclamassem que a imagem do meu celular não estava boa. Que a imagem do meu celular estava... Sabe? Não estava legal. Eu não poderia mudar a situação naquele momento. Porque as minhas condições não estavam permitindo eu ter algo melhor pra mim. Mas, mesmo assim, eu decidi continuar gravando o vídeo. Mesmo com aquele celular fraquinho. Porque o meu objetivo era ajudar muitas pessoas, né? Porque tinha pessoas que reclamavam da imagem que não era boa. Eu reconheço que não era boa a imagem do meu celular. Mas tinha pessoas que me agradeciam muito por ter... Por estar aprendendo comigo uma profissão, né? Que eu ensino a fazer unhas aqui no meu canal. Então... E era um prazer pra mim mesmo, sabe? Dedicar tempo pra gravar vídeos. Eu passei aqui... Eu acho que eu já... Como é que se diz? Passei dois anos, né? Sem monetizar o meu canal. Só colocando vídeo na internet. Porque eu não entendia nada de internet. Eu não sabia nem que existia esse negócio de monetizar canal. Não sabia nada disso. Não entendia nada disso, sabe? Eu já ouvi o pessoal falando, mas eu não levava a sério. Então, eu realmente gravava vídeos. Porque eu gostava de ajudar outras pessoas. Eu gostava quando as pessoas mandavam mensagem pra mim de incentivo. Dizia, Paula, eu consegui um emprego. Eu tô trabalhando. Já vi mensagem de eu tô sustentando minha família. Com as aulas que eu tô tendo com você. Que eu aprendi muito. Então, isso me dava muita satisfação. E alegria. Olha, o que aconteceu? Isso foi tão bom na minha vida. Foi tão bom na minha vida, né? Que eu comecei... O meu canal começou a crescer aos poucos. E eu fui convidada por uma marca, né? Muito famosa. A Auis. Né? Uma marca de absorvente muito famosa. Pra fazer... Pra ser uma das embaixadoras da marca. E eu não acreditei, gente. Eu não acreditei. Fiquei muito feliz. E eu me lembro, gente. Do que foi que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá, né? No evento da Auis. Lá em São Paulo. Eles pagaram tudo pra mim. Aquela coisa bem chique, sabe? Eu nem acreditava que eu tava lá. E quando eu cheguei lá. A gente foi pra um restaurante muito chique. E... Tinha uma mesa bem grande com as embaixadoras todinhas. Ao todo, eram 10 embaixadoras. E a mais pequenininha que tinha em Lê era eu, né? Eu tinha, na época, 50 e poucos... Seguidores no meu Instagram. 50 e poucos mil seguidores. Enquanto as pessoas tinham 200 mil, 300 mil. Tinha 3 milhões. 1 milhão e pouco de seguidores no Instagram. E eu era a mais fraquinha de todas, né? E eu me lembro que quando eu cheguei lá no restaurante. A menina tava tudo com o iPhone. A menina tudo com o iPhone na mão, né? Eu contei essa história, mas eu vou contar de novo. A menina tava tudo com o iPhone na mão. E... Um telefone. E eu tava com o meu iPhone. Que iPhone? E eu tava com o meu motor G1, sabe? Com a tela trincada. Todo arranhado. Aí eu lembro, né? Que as meninas pegavam o celular dela e colocavam em cima da mesa. E eu não tava com vontade de botar o meu celular em cima da mesa. Porque eu tinha vergonha. Por causa da situação do meu telefone, como tá, né? Aí eu peguei o telefone, o meu telefone. E escondi. Aí eu falei, gente. Daquele mesmo dia, eu perdi a vergonha. Porque eu não sou de ter vergonha de nada mesmo, né? Aí eu peguei o telefone. Como se a menina tava gravando stories. Aí eu dizia, eu disse. Falou, bora gravar stories. Aí eu... Já vamos ler. Não é vergonha de pegar o telefone e fazer assim. Mostra o telefone. Aí depois me fez. Depois me soltei. Porque eu sabia mais de nada. Eu só tinha aquele dali mesmo. Só tenho esse. É com esse. Comecei a gravar stories com o meu telefone pequenininho, vairinho mesmo. Não tava nem aí pra nada. A menina era com o meu telefone. Eu não tava nem aí. Tá entendendo? Eu era meu telefone mesmo. Todo mundo sabia ali. Todo mundo tava na cara. Que a única pobre que tinha ali. A mais pobre das pobres que tinha ali. Ele era eu. Tá entendendo? Eu tava muito mais que visível. E assim, gente. Eu comecei com aquilo dali. Eu lembro que até quando o pessoal pediu pra gente postar uma foto no feed. A gente tirou fotos lá. E pediu pra gente postar uma foto no feed. E eu pedi ajuda, né? De uma menina lá. A Daniela Santos. Ela me ajudou. Ela disse. Ô, Paula. Você pode tirar foto do meu celular. E postar do meu celular. Pra não perder a qualidade. Né? Porque se postar do meu telefone... A gente até tentou. Passou pro meu telefone. E a imagem ficou muito horrível, gente. Ficou muito horrível. Do meu telefonezinho, bichinho. Sabe? E ela tirou a foto do telefone dela. A minha foto. E eu postei do telefone dela. Que ela foi muito querida. Deixa eu usar o telefone dela pra eu postar, né? Então foi isso, né? Aí... Só que assim, gente. Eu nunca me senti mal. Assim, naquele momento. Eu fiquei meia descabriada. No restaurante. Mas depois, sabe? Porque assim. Eu nunca fiquei com raiva do que eu tinha. Mesmo que eu tivesse pouco. Eu nunca fiquei com raiva, sabe? Nunca fiquei. Ah, não sei o que. Por que todo mundo tem isso? Eu não tenho. Nunca fui assim. Nunca fui assim. Eu nunca... Como é que se diz? Fiquei triste. Porque eu não tinha o telefone bom. Eu nunca fiquei triste. Porque eu usava... A minha mãe trazia a roupa das patroas dela. Que as patroas dela tinham filha. E trazia. Oh, ela fez isso aqui pra tua filha. A roupa de segunda mão usava a mesma. Eu nunca tinha vergonha de usar essas roupas. Nunca tinha vergonha de usar a roupa dos outros. Minhas primas não davam a roupa na minha prima. Minhas tias mandavam pra mim. Não tinha vergonha. Eu usava a mesma. Tá entendendo? Então era uma coisa, gente. Que isso nunca me fez passar vergonha. E me sentir constrangida por nada dessas coisas. Sou uma pessoa muito assim. Simples, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que eu... Eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Se eu tiver pouco, eu sou feliz com aquele pouco que eu tenho. Tá bom? Não significa que você tem que se conformar. Tipo assim, se conformar. Então, gente. Eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte. Se aquela era a minha situação no momento. Eu não vou me deprimir. E nem vou entrar em desespero. E ficar triste, deprimida. Porque eu tenho aquilo. Aquele pouco que eu tenho, sabe? Eu agradeço pelo que eu tenho. Sou muito grata pelo que eu tenho. E eu quero algo melhor pra mim. Então, se eu quero algo melhor pra mim. Eu vou lutar pra ter aquilo que eu quero. Tá entendendo? Não tô pedindo pra você se conformar com o pouco que você tem. Ou se você tá na pobreza. Ou se você usa roupa dos outros. Ou se o seu telefone não é de última geração. Tô pedindo pra você se conformar com isso. Mas, pra que você, gente. Não se deprima pelo que você tem. Que você seja grato pelo que você tem. Pelo pouco que você tem. E tente lutar pra que você consiga algo melhor na sua vida. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Porque eu sou assim. Sabe? Às vezes, eu não tenho um ar-condicionado no meu quarto. Mas eu tenho um ventilador. Seja grato. Porque tem gente que nem ventilador tem. Dorme no calor. Tá entendendo? Nem isso tem. Seja grato. Ai, eu queria uma cama box. Aquela cama amortecedora. Não tenho. Só tem gente que só dorme no colchão. Seja grato pelo colchão. E lute pra que você consiga o que você tem lá na frente. Você vai conseguir. Acredito que você vai conseguir. Que você consegue. Tá entendendo? Porque eu consegui, ó. Ó, eu consegui. Tá vendo? Então, gente. As coisas é desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês, né. Que... Porque eu não consegui sozinha. Tá bom? Isso. Não consegui sozinha. Eu consegui com a ajuda de vocês. Eu consegui com vocês. Com a ajuda de vocês. Tá bom? Meus seguidores. Porque eu sempre digo assim, gente. Que toda vez que eu ganho. Um 10k. 5k. Eu sempre digo no meu Instagram o quê? Quem me segue no meu Instagram vê, né. Me segue lá no Instagram. Você não segue. Meu nome tá Paula Pri oficial. Quando eu ganho 100k. Cada pouquinho que eu ganho. Eu agradeço. Eu digo, gente. Nós conseguimos. Nós estamos conseguindo. Tá entendendo? Eu nunca digo. Eu consegui. Eu tô aqui. Foi por mim. Não, gente. Eu reconheço. Eu tenho a plena consciência que eu tô aqui. Porque vocês me colocaram aqui. Jeová me colocou. Mas você também. Vocês também me colocaram aqui. Tá entendendo? Eu tenho a plena consciência disso. E eu reconheço isso. Tanto é que eu tento ajudar vocês. Mostrando o meu conhecimento. E vocês também me ajudam. Deixando seus comentários. Sabe? Me falando mensagem de incentivo. Curtindo o vídeo. Vocês me ajudam de várias maneiras. Tá bom? Então, eu queria abrir com vocês juntos. Né? Esse telefone aqui. Junto comigo. Rasgou já até aqui. A doida aqui da minha colega. Rasgou até o papel um pouco aqui. Mas a gente vai tirar. Então, gente. É isso que eu digo pra vocês. Tá bom? Às vezes o momento que você tá vivendo agora. Não seja o momento maravilhoso da sua vida. Você esteja passando por dificuldade. Mas acredite, gente. Acredite. Sabe? Acredite que vocês vão conseguir. E vocês vão passar por momentos melhores. Tente imaginar que o que vocês estão passando. É algo que vai fazer você se fortalecer. Sabe? É algo que é preciso acontecer. Pra vocês lembrar do que vocês passaram. E dar valor hoje. Sabe? Dar valor. Porque quando você chegar lá na frente. Vocês valorizaram o que vocês passaram. Então, gente. Bora. Abrir aqui, né? O nosso... Papel aqui já, ó. O nosso Max, né? O meu crush. Tá bem lindo. Isso aqui é durbinho. Olha. Olha. Saia, meu amigo. Saia. Saia. Olha. Meu crush. Ai. O meu crush. O meu crush. Max. Ah. Vamos ver aqui, né? Para tudo. Vamos ver aqui o que está escrito. Vamos ver aqui. Vou ler aqui em inglês, né? Porque no TikTok. Estou ler aqui em inglês no TikTok. Iphone 256 gigabot. Isso pra cá é durbinho. Gente. Zé, isso aqui estava totalmente fora de consideração. Tá bom? Eu nunca pensei na minha vida. Nunca. Que eu poderia dar tanto dinheiro no telefone. Né? Que esse telefone vai ser a minha fã de trabalho. Eu vou gravar os vídeos que você fica reclamando. Meu Deus do céu. Eu nunca vou reclamar tanto. Que o meu vídeo fica mexendo tanto. O seu vídeo me mexe demais. Eu tenho problemas na visão que quando termina o vídeo eu não consigo assistir o vídeo. Procura um telefone que tenha alto foco e estabilidade. Meu filho. Ele chegou. Ele chegou. Meu filho. Olha lá. Vamos lá. Tá durão. Eita. O bicho tá duro. Igual o outro. Que eu tava feio. Coisa aqui. A nova caixa. Eita. Tá falando da misericórdia. Pela misericórdia. Escorregar a minha mão não. Escorregar a minha mão. Pela misericórdia. Isso aqui foi um rim. Foi um rim. Olha isso aqui. Olha. É uma sozinha. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum. É reposto com o conector linguístico e cabo linguístico para USB adaptador de Alnick Forrest. I can't even reservation. Reservation. I can't please make it up. Hum. Meu inglês tá. É. Do olhinho do tal. Uma inglesa. Vai triste. Vai triste. Tô com medo esse negócio aí dele não. Gente. Misericórdia. O negócio bem bem na tomba pra isso. Gente. Olha como ele brilha. Arco do ouro. É um ouro. Não vê. Pelo preço que dei. Foi um ouro mesmo. Eu sou rica. Eu sou rica. Minha gente. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha pra isso, gente. Tem que pegar com a luva. Oh, papai. Bora tirar a película dele. Ai, papai. Olha só, gente. Olha só. Ai, papai. Que coisa mais linda, papai. Max. Max. Você não é Max? Max Pro. Pro Max. Gente, ele vem com três câmeras. Um vai focar os meus vídeos. O outro vai filmar. O outro vai estabilizar. O que é esse negócio pequenininho? Parece um microfone. E isso daqui é um negócio pra soltar o flash. Tô até cuspindo, né? E a maçãzinha. Flori, é óbvio, né? Sempre tirando foto com a mão aqui pra mostrar a maçãzinha. Uuuuui. Pobre é triste. Não tô nem nada de rico que já quer se adiantar. Oi, papai. Pobre é uma raça. Meu Deus do céu. Dizem que a pobreza só sai na quarta geração. Vamos lá. Olha só, gente. Aí tem gente rica que vem aqui e diz assim. Nossa, que besteira. Um telefone fazer isso? Pra que isso? Um telefone? O que é um telefone? Gente, oi. Pra mim é muita coisa. Minha oficina que foi o meu rim. Não, pelo amor de Deus. Agora tá ligando. Pega a misericórdia. Olha. Será que eu tenho descarregado? Misericórdia. Como é que ligar isso, hein? Tem o negócio aqui, ó. Pronto, agora deu. Como é que eu ligar isso, hein? Claro, eu tenho que passar vergonha, né? Antes de ligar, eu tenho que passar vergonha. Senão, eu não sou eu. Gente, como é que liga isso? Gente, hein. Será que você tá descarregado isso? Ah! Gente, a maçãzinha. Dá o close na maçã. Gente, olha só. Ai, eu tô me achando. Ah, quem disse que eu não podia? E quem falou que eu estava na pior? Se eu só estar na pior, eu não sei o que é estar na melhor. Ai, ó. Que vergonha, meu pai. Agora eu vou ficar um nojo. Por bem, tá nova. E olha só, gente. Agora você vai tirar foto assim, ó. Ai, a Paula só tirando foto na frente de espelho pra se adiantar. Tomei. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreve no canal, ativa notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Bora lá. Compartilha esse vídeo com todo mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Eita, nem vi, né? Que tem aqui dentro. Vamos lá. Se inscreve no meu canal, ativa notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante, viu, minha gente? Olha só, que chique. Vem um papel. Papel branco, gente. Esse papel deve ter, né? Ter feito, esse papel deve ser feito com papel egípcio, né? De papiro. Parece esse preço iPhone, né? Só pode. Gente, olha só. Ó, vem também com um fone de ouvido. Aquele que gruda aqui, né? Esse não é o que gruda, não, hein? Ah, esse vem com um negócio. Pensei que era aquele que tirava. Tira, não. Tira. Outro. Outro de povo botando uns aqui que não tem fio. Será que esse daqui tira o fio e fica sozinho? Parece que não, né? E o carregador. Vamos ver esse carregador. Olha só, gente. Que chique. Que o carregador veio com um papelzinho. Deve ser banhado a ouro branco. Né? Olha só, gente. Que lindo. Ai, que cheiro de iPhone. Ui, ó. Então, gente, é isso. Esse é o meu Max. Meu crush. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Ativam as notificações. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Tá bom, pessoal? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente.